Oi gente, tudo bem com você? Gente, estou aqui ó, aqui no WhatsApp, gente, estou falando com o Betis, gente, o Jemim não tá online, gente, então vamos lá, aí eu comecei assim, oi Jemim, aí ele disse, oi Lívia, aí ele disse também, como você conseguiu o nosso número? Minha amiga passou, você quer namorar comigo, gente? Aí eu não respondi nada, gente, aí agora eu vou responder, ele não tá online, então, gente, já volto com vocês. Gente, olha isso, ó, vou dizer mais uma vez pra vocês, oi Jemim, oi Lívia, como você conseguiu o nosso número? Minha amiga passou, você quer namorar comigo? Aí eu lhe respondi, sim, aí ele me deu um beijo, 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 aí, quem é sua amiga? Essa daqui, ó, aí eu botei assim, as fotos, né? Vocês são lindas, tchau, amor, tchau, amor. Então, tchau, gente. Tchau. Meu Deus. Gente, esse é o número dele. Gente, eu tô passando o perfil dele, gente. Ele botou online, ele quer online, gente, então, tchau. Tchau, tchau.